Tu Me Mandaste Levarei o orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Se transforme em uma taça de fel Este trapo tu não mais verás Eu seguirei com o meu de sabor Com uma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois Que dará o castigo depois O castigo a quem mereces Boemia Um dia aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher Acontece que a mulher que floriu o seu caminho De ternura, meiguice e carinho Sendo a vida do seu coração Compreendeu E abraçou Dizendo a sorrir Meu amor, você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Vá rever os seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos leais Vá embora Pois me resta o consolo e a alegria De saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais